Afet, afet Afet não Para você é sua Éh Pera 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E Mas é mais uma pessoa? Não tem mais uma pessoa? Não tem mais uma pessoa? Mas é só um tempo. É assim, não tem mais uma pessoa. Tantang-tang-tang. Tantang-tang-tang. O que é? Esses aí, você vai dar uma pessoa. É, você vai dar uma pessoa. Pode, pode. Para você, para você ir embora. Vamos, você vai dar uma pessoa. É, você vai dar uma pessoa. já está 2 horas oh, já está? é um tempo tem? tem um tempo tem um tempo tem um tempo tem um tempo aqui é um tempo, pessoal Ele não se torna. Agora, é a gente, não se torna, não se torna. 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 Não, 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 não para mixed jalo eeeiii óbsterdam eé 예h, assim é claro o que aود k ó ó ó ó ó Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu dia é só O que eu não sou? Não sei Lá pouco Achei 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 Ok, os Ok, os E aí, vamos lá. Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos ver o vídeo de hoje. Jangan lupa Like, Comment, e... Subscribe! Piu, piu, piu! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Edição de hoje é a hora que nós vamos trabalhar. Wow! Wow, olha aí! Wow!